Ok, galera, aqui eu estou de volta. Então, olha, página 55. Vamos começar pela página 55, que é quando a apostila introduz esse conceito para vocês de make and do, tá? Então, ele está falando assim, ó, tem uma comic strip, tem uma tirinha aí, né? E ele está falando assim, ó, Então, olha só, o que o Calvin fala para a amiguinha dele? Então, enquanto eu estou fazendo uma cirurgia de cérebro, você pode ser um doador, fazer a doação e doar o coração para transplante. Ela fala, esquece, Calvin, não quero mais brincar com você, ok? Então, por que que ele está falando isso? Olha lá, ele está falando no sentido assim, ele não está, ele não está criando o cérebro, ele está fazendo uma cirurgia. Ó, jobs, tests, work, ok? Então, tarefas, trabalho, tudo isso, do. E make a transplant, ok? Make a donor, ok? Conseguir um doador, fazer uma doação de um coração, você vai tirar. Então, é alguma coisa que você vai criar, ó, criar e produzir, beleza? Vamos colocar aqui, então, na regrinha, ó, we use the verb, a gente usa o verbo do, to express daily activities or jobs. Olha aqui, eu coloquei isso aqui, aqui. Então, a gente usa o verbo do para falar sobre atividades, ó, do. Also, we use the verb do, a gente também usa o verbo do quando a gente fala sobre coisas no geral, tá? É, quando nós não fazemos exatamente o nome de uma atividade. Aqui, ó, do. Nesse caso, a gente usa algumas palavras, como something, nothing, anything, everything, do anything about this. Não vou fazer nada com relação a isso, tá? Use the verb make, aqui, desculpa. Make, use the verb make, to express an activity that involves creating, que envolve criação, ou construir algo que você pode até tocar, beleza? Ok. Então, respostas da 55, desse exercício aqui da gramática, tá o quê? Do, do, make. Right? Great. Aí, como eu falei, inclusive na apostila, ela também dá pra vocês algumas expressões com make and do. Tudo bem? Só dou uma olhada aí, fica tranquilo, vai... É uma coisa bem intuitiva, tá? Se você entender o feeling de usar, você vai conseguir usar numa boa. Language usage. Então, vamos para os exercícios pra gente saber o que a gente vai preencher. Então, qual a forma correta do verbo do or make? Pessoal, podia ser no simple present, he, she, it, vira does. Podia ser no make, que vai virar no passado, que vira made. E podia ser no he, she, it, que vira makes. Tem que tomar cuidado com isso. Podia ser no ing, doing. Tudo bem? A gente vai explorando as frases aos pouquinhos. Can I... Bom, sugestão. E aí? Você vai make, right? Can I make a suggestion? Why don't you finish your work, your homework before going to the club? B, my daughter, minha filha. E aí? Excellent job. Job. Excellent job. Did. Ok? Ela fez um excelente trabalho. Last week. Ok? Quando você lê last week, você já sabe que eu quero botar no passado. C, let's make a deal. Vamos fazer um negócio, né? Um pacto. I will do the cooking, but you will do the dishes. Por que do the dishes? Que é tipo lavar pratos. Porque os pratos estão prontos. Já fizeram os pratos. O que você vai fazer é só lavá-los. Você não vai criar o prato do nada. Você não vai pegar a porcelana e ir lá na fábrica e fazer. Você vai só lavar os pratos que já estão feitos, já estão prontos. D, boys don't make much noise. I really don't like doing. Ou pode ser to do, tá? Também podia ser no simple present e na forma do infinitivo. To do. The housework. F, after making several times. Então, depois de tentar, está tentando. Ai, que feio. Tentando fazer algumas tentativas. Making. To enter university, she finally succeeded. You look so tired. Sit down and rest for a while. I will make you a cup of coffee. He always makes his bed before leaving home. This website teaches you how to do research. É fazer uma pesquisa, ó. Task, tarefa, tá? Dois. Underline the correct verb form. Where is mom? She is doing the shopping. B, what are we going to have for dinner tonight? Porque nós vamos ter de jantar hoje à noite. I am making pizza. Ele está produzindo, ó. Ele está criando algo, tá? Ela não está pronta. Ele só não vai colocar ela no forno. Ele está fazendo a pizza. Hey guys, you are so quiet. What are you doing down there in the garage? We are trying to make a new bicycle. Então, eles estão criando uma outra bicicleta. Então, eles estão fabricando como se fosse uma fábrica. Eles estão pegando as bicicletas velhas que eles têm e eles estão montando uma nova. Isso não se faz do nada. Eles estão construindo uma bicicleta. The Brazilian government must do something quickly to improve the educational system. Lembra da diquinha? Volta lá na página 55. Ele está falando que o do você também usa. Aliás, você usa com something, nothing, anything e everything. E todas as variáveis, né? Somebody, somewhere, or not. Então, tudo isso, você tem que lembrar na regrinha na hora de usar. Mas é muito intuitivo, tá gente? Eu bato na tecla que isso é muito intuitivo. Não tem... Tem a forma correta de usar, mas é bem... Na hora que você for ver, você vai prestar atenção. The Brazilian government must do something quickly to improve the educational system in the country. E I see you add some milk to the steaks before frying them. Why do... Why do you do that? Porque você faz isso, tá? I've heard it makes the meat more tender. Que faz a carne ficar mais macia. Tudo bem? Pessoal, é isso, tá? A gente tem aqui uma pequena explicaçãozinha, tá? Do porquê que você usa o make e quando que você usa o do. Um, você trabalha com produções, criar alguma coisa do zero, coisas que não existem. E outros com produções no geral, que já estão prontas, que você completa. Ou que você faz em questão de ação, trabalho, tarefas, ok? Junto com esse vídeo, vai a tarefinha de vocês, tá? Pra vocês completarem. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Kisses, miss you. Bye!